Vamos lá! Começou mais um SBT em você. Seja muito bem-vindo. Meio dia 16, estamos ao vivo, direto de São José do Rio Preto. Que bom que você tá aí do outro lado, que bom que eu tenho a sua companhia todos os dias. Hoje o programa tá demais, emocionante, informativo. A gente vai falar um pouco hoje sobre moda gestante. É, porque não é uma tarefa muito fácil, né? Quando as mamães, a barriguinha começa a crescer, elas continuam, claro, vaidosas, querendo uma roupa especial, mas nem sempre é fácil de encontrar, né? A gente vai dar umas dicas bem legais e ver também as famosas. E também, quando o assunto é dieta, a gente pega lá o adoçante que vê na frente. Será que ele é um aliado? Será que ele pode fazer mal pra saúde? Será que pode ser usado todos os dias? É, vamos conhecer também todos os adoçantes que tem no mercado, ok? E também Mulheres Unidas, um grupo com temática social. Olha só, uma forma pra gente lutar pelos nossos direitos, né? Gente, as mulheres sempre, cada vez mais juntas, a gente consegue mais coisas, né? Então o programa tá bom demais, seja muito bem-vindo. A gente começa agora com os prêmios do Saúde Cap. Pra você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, você tem que aproveitar. Dá uma olhada nos prêmios, ó. No primeiro prêmio 10 mil, no segundo prêmio tem 15 mil, no terceiro prêmio tem 20 mil reais E no quarto prêmio 600 mil reais pra você, ó. Os prêmios estão bem gordinhos, aproveita. Ainda tem os giros da sorte com 10 prêmios de 10 mil reais pra cada ganhador. E ó, pra você concorrer a tudo isso é fácil. Você tem que prestar atenção no sorteio que acontece dia 13 de maio, aqui no SBT Interior, às 10 horas da manhã. E lembrando que é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos, que agora é o Hospital de Amor. Legal, né? É, o valor do certificado de contribuição é de 25 reais. Aproveite e compre o seu ainda hoje, tá bom? E hoje, que dia que é? Quinta-feira. Eu sei que você tá aí do outro lado pensando, será que a Miriam esqueceu da caneca? Não, não esqueci não. Olha ela aqui, ó. Essa já tá com a minha carinha, mas você pode ganhar a sua. A sua caneca com a sua caricatura. Olha que legal. É só você prestar atenção no programa. Três palavras mágicas vão aparecer aqui embaixo, tá? Você fica ligado. Já pega a caneta aí, o papel. Você tem que anotar as três palavras, elas vão formar uma frase. Depois você manda pra gente aqui, ó, no nosso WhatsApp, ok? Manda direitinho a frase correta, o seu nome completo e a cidade que você mora. A primeira pessoa, aquela que for a mais rápida, é acertar e mandar tudo bonitinho. No terceiro bloco, a gente vai mandar aí pra você o ganhador, tá bom? E a caneca chega na sua casa. Combinado? Vamos começar falando de moda no programa de hoje. Porque, olha, teve um evento essa semana, teve um evento essa semana, que você não tem noção. Eu quero conversar com ela, Cora Soares. E aí, minha amiga? Que não veio, não veio sozinha. Não veio sozinha. Ai, que gracinha. Quantos meses? Já, Corete? Sete. Sete meses. Parabéns, parabéns. A gente tem que falar em vez pra pessoas entenderem, né? Tem, é. Se falar em semana... Semana, ninguém tem. Eu mesma, que o Miguel já tá tão grande. Se falar em semana, eu falo... Quero aproveitar e mandar um beijo grande aqui, olha, pra Sueli e pro Jocelino, que são os pais da Cora. Uma super mãe da Cora. Tá aqui o meu beijo. E um beijo também pro papaizão dela, que já esteve aqui comigo várias vezes dando entrevista. Os dois estão juntinhos assistindo agora. A filhona, a netinha e o programa todo aqui. Então, um beijo pros dois aí. Um beijo muito especial mesmo, tá? Ó, daqui do meu coração. Bom, Corinha, querida, vamos falar do Met Gala? Gente, se você não viu, você vai ver junto com a gente agora. Isso é um acontecimento, né? É, o Met Gala, se você não conhece, ele é um evento, eu posso dizer assim, que é o Oscar da Moda? Posso dar esse nome assim? É, na verdade ele tem um tema, né? A moda, assim, vem por consequência, mas ele é super temático, né? Ele é um acontecimento, não seria nem só um evento, né? Nossa, imagina quanto tempo que as pessoas... Nossa, eu tô vendo a Madonna ali. Tá vendo? Vamos colocar as fotos pra você, dar uma olhada do que a gente tá falando. Só pra dar uma aguinha na boca aí, ó. Essa é a querida Madonna. E o tema foi igreja, isso, né? O tema sacro. Só pra você entender. Olha essa foto, Coral. A Madonna tá de Jean-Pogoutier, né? Que é o que a gente... Pode voltar um pouquinho, por favor? A Madonna é sempre um acontecimento por si só, né? Ela é a grande diva pop, ela sempre vai ser, ninguém vai bater. A Gaga chega muito perto dela, né? Mas assim, a Madonna, ela é a grande... Os simbolismos... Como é que ela tá já, hein? A Madonna mais de... Quase de 60. 60, praticamente. É, né? Isso que eu ia falar, um 60ão já, né? E ela foi de Jean-Pogoutier, né? Que é o estilista dela. Foram juntos, inclusive, ao Match. E ela sempre se... Ela já foi de bumbum de fora, ela já foi de vermelho total. Ela sempre causa. Eu acho que a função do Match Gala é isso mesmo, né? É causar, né? É. Tem que ver quem causa mais. A próxima... Olha lá, gente. É a Rihanna. Essa é a Rihanna, né? Isso, a Rihanna. A Rihanna foi comportada até, né? Tá bem? Então, eu amei. Eu achei, quando eu vi a primeira foto, que ela já foi inteirinha, transparente. Na verdade, assim, eles se utilizam, né? Do que é a sua interpretação do sacro, né? Certo. Então, pra ela, esse estilo de peça... Mas por que tu não custa uma roupa dessa, né? Cora... Ah, os estilistas fazem pra que elas usem, realmente, de um jeito bem conceitual, né? A Gisele que arrasou, né? E a Gisele, todo mundo falou, cadê o sacro, né? Todo mundo estava esperando o sagrado, mas... Enfim, por si só, ela já é uma diva. Não precisa estar... Ela não entrou no tema? Não, né? Mas, é, não muito, mas a Gisele, assim, ela é o cultur, né? Esse visual natural dela, isso é muito bacana, né? Ela foi com o Tom Brady, enfim. Os dois já causam por si só, né? Só por entrar... E ele abraça ela do jeito, né? Nas fotos, assim, se você não viu, coloca lá no Instagram, hashtag Matt Gala. Você vai ver o que eu tô falando. Se você não viu, Gisele estava, assim, deslumente. Né? Nossa. Bom, eu tinha que falar, gente. Eu tinha que falar disso pra iniciar o assunto, aproveitando que a Cora tava aqui comigo. Mas o assunto mesmo de hoje é a moda gestante. E olha que legal, a Cora, que é a consultora de moda, hoje, gestante de sete meses. Não é, eu vou falar assim lá em casa. Ah, mas a Cora tá sempre bem vestida. Pra Cora falar disso é fácil, né, gente? Como é que foi pra você sentir na pele a barriguinha crescer e você ter que mudar suas roupas? É, no começo você precisa se ajustar a algumas coisas, mas algumas pessoas ficam muito preocupadas, né? Com o que eu vou vestir, meu Deus, uma grávida. Eu tenho que ir na loja só de grávida. Não, eu não tô vestindo nada. Você não tá com nada de especial? Não, não, não. Você tá com um cropped, inclusive, né? É um cropped, ó, super bonitinho. Um conjuntinho de moletinho, né? Pode fazer merchan? Pode! Da Lachecultur, que é, assim, uma das marcas que eu ajudo a cuidar. Delícia! E lindo, assim, por exemplo, eu acho que pro dia a dia, eu uso muita calça, dá pra usar calça. No caso, eu não quero que a barriguinha apareça, por exemplo, eu coloco sempre uma blusinha por baixo. Uma segunda pele por baixo. Uma segunda pele, que você fica mais tranquilo. Linda, maravilhosa! É, eu acho que, assim, a grávida, ela fica um pouco preocupada demais, talvez, porque é uma novidade muito grande. Você olhar e se ver com uma barriga crescendo, você se sente fora de você, né? É uma nova pessoa chegando ao mundo. E o corpo muda muito, né? A primeira coisa que a gente perde é a cintura. Então, quando você tá com uma calça jeans ali acinturada, né? Porque é lindo, né? É lógico. Eu acho que o movimento de você tá grávida e você se vestir, por exemplo, eu coloco, às vezes, vestidos, eu tenho alguns vestidos que são mais coladinhos, pra mostrar. Então, tem pessoas que falam, ah, eu mostro ou eu não mostro a minha barriga. Poxa, claro, eu tenho maior orgulho pra que ter isso. São só esses nove meses, gente. Depois vai mostrar mais, né? Exatamente. Então, você tem nove meses pra explorar um monte de coisa. Eu tava super chateada que minha barriga não tava crescendo muito no começo. Eu falava, gente, eu quero ostentar. Então, às vezes, eu me colocava até... Forçava. Ou então, colocava uma coisa bem apertadinha pra poder aparecer. Mas não tem encanação, não tem? Aí, tá vendo só? E depois, no outro bloco, a gente vai mostrar as famosas grávidas, pra gente te dar várias dicas aí do que elas usaram. Tanto roupa pra festa, quanto pro dia a dia. Que é muito legal também. E é isso que a Cora falou. O que importa é você tá confortável e se sentir bonita. Pronto. Já tá bom, né? Exatamente. E, Cora, se eu te perguntar, você mudou alguma coisa na sua alimentação? Você usa adoçante ou você usa açúcar? Na verdade, eu usava, não uso mais. Eu usava adoçante, já usei bastante tempo. Mas agora, assim, por conta da gravidez, a gente fica muito preocupado com a dieta que vai ter, né? Então, eu tô de tudo. Eu tive uma gripe recentemente, limão e mel. O que dá pra gente... Tudo você fica com um pouco de medo de ultrapassar o limite do que pode. Muito bem. Eu vou ali mostrar agora os adoçantes, Cora, pra gente tirar todas essas dúvidas, tá? Inclusive, se a gente pode usar, né? Exatamente. Eu vou perguntar aqui pra minha amiga Tatiana Palota Minari, que é nutricionista. E a gente vai conhecer agora esse mundo dos adoçantes. Tudo bom, querida? Tudo bom. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Graças a Deus. É um prazer estar no seu programa, tá? E aí, a Cora pode tomar adoçante? E aí, né? As grávidas podem? Então, e aí? As pessoas ficam com muitas dúvidas se o adoçante é um mocinho, se é um vilão, né? A primeira coisa que eu indico aos meus pacientes, né? É nunca associar o termo adoçante a uma alimentação saudável, tá? Então, sempre buscar ter equilíbrio e parcimônia, tá? Principalmente na dosagem. Então, por exemplo, quais pessoas que podem ser aí contempladas com os de adoçantes, né? Os diabéticos, pessoas que fazem controle de peso, né? Obesos, pessoas que têm sobrepeso, né? E quais são os grupos de risco? As gestantes, né? Pessoas aí com hipertensão, por exemplo, devido a alguns compostos como sódio, tá? Pessoas que têm doenças renais e fenilcetonúricos. Essas pessoas, então, é melhor não fazer uso do adoçante. É melhor tentar sempre ao natural, tá? Eu sempre passo pros meus pacientes. Melzinho, cora. Eu sempre passo pros seus pacientes. Experimente ao natural. Dê uma chance pro alimento expressar o seu sabor. Ele veio aí com o seu sabor. Então, experimente ao natural. Depois a gente vai tentar estratégias pra tentar adoçá-lo. O ser humano está cada vez mais acostumado a adoçar açúcar. Vai comer um morango, joga açúcar, joga leite condensado. Vai comer uma maçã, joga açúcar. Eu sou dessas. Então, vamos se permitir um pouco mais, né? A apreciar o alimento natural. Vocês não precisam, né? Exato. Esses dias eu comprei uma uva, gente, ela tava tão doce, mas tão doce, tão doce. Exato. Que eu não aguentei comer. Exato. De tão saborosa que ela tava. Então, é isso que você falou mesmo. Eu acho que faz todo sentido. Dá realmente essa chance pra sentir o sabor do alimento. Exatamente. Tá. E aí, Miriam? Quando eu for no mercado, Tati, quando eu chegar lá pra comprar um adoçante, caso eu esteja dentro desse time aí que você falou primeiro, né? Que são as pessoas que querem perder peso, que são as pessoas que querem substituir o açúcar por causa da diabetes, talvez. O mais em conta e o que a gente mais vê, inclusive pra adoçar cafezinho, são esses daqui. Exato. Vamos falar deles nesse bloco? Qual que é a diferença? Esse aqui, vamos ver. O que ele tem aqui? É, ciclamato de sódio, ciclamato de sódio e sacarina sódica. Isso. Os dois são iguais? Não. Esse daí é a sucralose. Tá? A primeira coisa que eu falo pro consumidor, leia o rótulo, tá bom, pessoal? Por quê? Às vezes tá escrito aqui, sacarina sódio, ciclamato de sódio, mas às vezes tem algum composto ali que tá escondidinho. Verdade. Aqui, por exemplo, ó, você tem sucralose, né? Origem natural e não é de origem natural. Apesar dela ser derivada da cana-de-açúcar, tá? Ela é oriunda de uma reação química. Olha lá, o que o Marcelo no jornal falou que tá tomando, é o sucralose. Exato. Esses são adoçantes mais acessíveis, né? Só que, entretanto, são adoçantes sintéticos, tá? Originados de reações químicas, tá bom? Qual que é a diferença entre os dois? Aqui você tem uns compostos que estão mais relacionados a fatores, desenvolvimentos aí, fatores carcinogênicos, neurodegenerativos, tá? E processos de indutores de apetite. Já a sucralose, tem poucos artigos relacionados, são artigos mais recentes, que contemplam aí um uso mais parcimonioso, né? Posso dizer, então, que a sucralose é mais moderna ou não? Mais moderna e poderia, assim, por exemplo, ser utilizado pela Cora, tá? Ah, olha lá, Cora, sucralose, então, você pode. Sucralose pode. Sucralose pode, que é esse aqui. Esse pode, se você quiser. Exatamente. Que bom, né? Então, na hora que você for escolher no mercado, prefira a sucralose. E de gosto, tem alguma diferença dos dois? Tem uma diferença residual, né? A sucralose, ela tem um pequeno sabor residual, né? Mas, ela tem um sabor menos residual do que o exclamato de soro. Porque eu não consigo adoçante por conta disso, gente, né? Fica aquele negócio na boca depois que não dá. No próximo bloco, a gente vai saber todos esses outros aqui, ó. O xilitol, que todo mundo tá falando, super moda. E também o eritritol. Já ouviu falar? Pois é, a gente vai te explicar certinho daqui a pouco, tá? Não sai daí. Acerta teu relógio aí, meio-dia e 32, a gente tá ao vivo aqui de São José do Rio Preto. E agora é hora do tangue. Gente, porque não tem nada mais tradicional do que jantar em família, não é? Esse hábito a gente não pode perder, não. Todo mundo se junta na mesa, divide as histórias do dia, dá conselhos, dá risada. Tudo isso em volta de uma nova jarra do tangue geladinho. Olha só, do novo tangue geladinho. E olha, é muito bom, né? Esse momento acaba de ficar ainda melhor. Porque o novo tangue tem mais sabor de fruta e mais frutas pra você provar. Olha só quantos sabores, gente. Tem abacaxi, morango, limão, goiaba, laranja, o que você preferir. E todos são baixos em açúcar. Que legal, né? E se você ainda não provou o novo tangue, vale a pena você passar no mercado ou na padaria pertinho aí da sua casa e garantir um pacotinho pro seu próximo jantar em família. Você vai deixar o seu finzinho do dia muito mais gostoso e divertido. Então vai por mim. Novo tangue, mais sabor de fruta e baixo em açúcar. Aproveite, a gente tá falando hoje, né? De açúcar, um monte de coisa. Aproveite que o tangue tá nessa também, pensando na sua saúde, tá bom? E olha, gente. Pensando na comodidade e até em levar um serviço mais exclusivo, algumas mulheres aqui de São José do Rio Preto se uniram e criaram um aplicativo de transporte que só aceita motoristas e passageiras mulheres. Legal, não é? Vamos conhecer um pouquinho mais. Preocupadas com a violência no trânsito, motoristas mulheres decidiram se unir e criaram um aplicativo voltado especificamente para o público feminino. Nós mulheres, né? Que já dirigíamos por um outro aplicativo, por outros aplicativos que em Rio Preto já tinha dois aplicativos. Então a gente pensou, por que não montar um aplicativo só nosso, só de mulheres? Por que também? Porque as passageiras pediam. Ah, eu gostaria de andar só com mulher, os demais aplicativos poderiam me ter a opção de escolher se eu quero motorista homem ou motorista mulher. Como eles não têm essa opção, porque é um aplicativo que é tanto homem quanto mulher, a gente criou as Marias Drivers, pensando exatamente nisso. Não só na nossa segurança, porque muitas de nós trabalhamos à noite, na madrugada, e também pensando nas passageiras. Essas mulheres são motoristas do aplicativo e afirmam que a segurança foi o melhor benefício. É seguro tanto para nós, motoristas, quanto para as passageiras, né? Assim, geralmente quando a gente chega e a pessoa vê, ah, mulher, é outra reação que elas têm. Fica mais, você fala, ah, eu me sinto mais tranquila, vou sentar na frente e tal. Elas se sentem mais à vontade. E a gente também se sente mais à vontade com elas, né? Para mim, foi muito melhor pelo aplicativo das Marias, que eu posso passar mais segurança e eu tenho mais segurança para trabalhar. Portanto, as mulheres também, tem muitas delas que preferem ser a motorista mulher. Quando chama lá, não tem o poder de poder escolher, né? Daí, acessa o aplicativo e vai vir uma mulher para pegar elas. Então, elas se sentem mais seguras. E eu também. O aplicativo leva o nome de Marias Drivers, sistema semelhante a outros já existentes, mas que tem apenas condutoras e só aceita passageiras. O aplicativo, ele mostra o tempo onde a motorista está, que tem dois minutos, tem uma motorista. Aqui embaixo, ele mostra o valor estimado. Aí, a passageira, às vezes, pergunta assim, ah, mas o valor não é fixo, igual aos demais aplicativos? Não, porque o nosso aplicativo, você não tem paradas. Então, você pode seguir, fazer todo o seu trajeto e no final, ele sai um valor específico. Eu vou solicitar um carro nesse momento. Quem está vindo me buscar é a Patrícia, no Renault Clio. Se eu quiser ligar para ela, é só ligar para ela ou clicar em seguir para me seguir o trajeto que ela está fazendo. Vamos lá nessa corrida? Olha lá, que gostoso! Já vai aproveitando, batendo papo, fazendo amizade. Gostei, viu, dessa iniciativa. Eu vou conversar agora com a Daniela Luiz, ela é empresária e uma das responsáveis pelo grupo Mulheres do Brasil, aqui em São José do Rio Preto. Tudo bom com você, minha querida? Tudo bem. E aí? Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer te receber. O que você acha de atitudes como essa daí, hein, do Uber só para mulheres? É, na verdade, tem sido uma tendência, né? Eu acho que as mulheres estão buscando cada vez mais essa unificação, não só como uma forma de proteção, mas para mostrar cada vez mais a nossa importância e a nossa relevância no mercado em todos os sentidos e em todas as posições. É gostoso quando a gente se une, né? Porque eu acho os homens tão unidos, né? Eles são tão unidos, eu acho que já naturalmente. As mulheres, às vezes, ficam um pouco, ah, não sei, não sei, primeiro olha muito, né? Depois que faz a amizade, ok. Mas até acontecer isso, demora um pouco mais, talvez. Por isso que a importância de comitês, de grupos e de causas, que todo mundo abrace junto. Estamos de volta, gente. Desculpe se tivemos aí uma interrupção, mas eu estou conversando aqui a respeito da importância de nós, mulheres, nos unirmos em várias causas, em comitês e tudo mais. E ela está aqui comigo para falar o seguinte, o que significa o grupo que ela tem, Mulheres do Brasil, aqui em São José do Rio Preto. Explica para a gente o que é esse grupo. Bom, vamos lá, Mira. O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo fundado, na verdade, pela Luísa Helena Trajano. Começou há alguns anos atrás e oficialmente, agora dia 12 de março, a gente lançou aqui em São José do Rio Preto. Eu, com a minha parceiraça aí, com a Amanda Oliveira, Amandinha, lá do Instituto As Valkírias, a gente trouxe, então, o núcleo para cá. E aí, no dia 12, foi incrível, a gente conseguiu aí mobilizar mais de 950 mulheres, todas elas voltadas para um propósito muito parecido com o do grupo. Acho que é por isso que houve essa sinergia bacana, né? Que é, realmente, fazer com que a mulher apareça na sua posição, não na posição de vítima, mas na posição de protagonista. Assumir, de fato, a excelência do nosso trabalho, enfim, em várias causas, como são as causas que nós trazemos aí para discutir. Então, é a violência contra a mulher? Quais são as pautas? O que a sociedade civil precisa que esse grupo de mulheres faça em prol da violência contra a mulher? Saúde emocional, educação, enfim, em várias frentes aí. Porque, Dani, ela está tudo muito unido, né? Eu acho que o problema é sistêmico, né? Então, não é só a mulher que está em casa sofre uma violência e ela tem medo de denunciar. Não, às vezes ela não denuncia porque ela é dependente financeiramente desse marido, ou dependente até emocionalmente, porque ela, às vezes, tem três filhos pequenos ali e ela sabe que se ela denunciar e sair de casa, ela não vai... Ela acha, né? Que ela não vai ter como continuar a vida dela, tudo mais. O que o grupo pretende, Daniela, assim, fazer na prática para ajudar essas mulheres? Como que vocês pensam em... Vocês contam com a ajuda de alguém? Ou são só vocês mesmo que têm essa linha de frente? Não, é a nossa força. Eu costumo dizer o seguinte, a gente conta com apoiadores, né? E conta mesmo, sempre que possível, todos estão apoiando. Mas eu acho que é a nossa força, é a nossa conversa. Então, dentro dos nossos inegociáveis, né? Que são vários, então, nós somos um grupo suprapartidário. A gente recebe todos eles, a gente tem uma frente voltada às políticas públicas. Mas, na verdade, a gente não cria causas. A gente apoia causas já existentes, ações já existentes. Que é o que faz hoje, o que acontece? Hoje a gente tem... Já estão em prática, né? Já, já estamos em prática. E a gente acaba tendo, principalmente em São José do Rio Preto, em toda a região, grupos, né? Ah, tem mulheres aqui, mulheres ali, mulheres ali. E a nossa intenção é unificar esse grupo, porque somando, a gente vai conseguir fazer muito mais. E até no comecinho você falava, ah, mulheres têm sempre essas rixas, né? Ah, eu sou sua amiga, não sou sua amiga. A gente lançou uma campanha no final do ano passado, dizendo, ah, mulheres podem ser amigas. Sim, e são amigas, né? Então, homens também, eles têm essa união, mas no mulheres a gente prega muito isso. E uma das coisas que a gente tem mais sentido aí na pele é que simplesmente pelo fato de sentarmos e conversarmos umas com as outras, a gente já está fazendo um bem danado para a sociedade. Tá vendo que gostoso? Eu adoro isso, adoro. Conversar, conhecer mulheres, conhecer histórias, não é? É bom demais. Eu vou lhe bater mais um papo com a Cora, depois a gente conversa mais um pouquinho. Mas parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Porque acho muito gostoso quando as pessoas colocam a mão na massa, né? Porque tem muita gente que fala, 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 fala e não faz nada. Não é o caso desse grupo, eles realmente agem e vão, às vezes, numa simples conversa, já ajudam centenas aí de mulheres, né? Que gostoso, né, Cora? Sou suspeita para falar dessas duas que eu conheço, né? Não é? Demais, né? A Dani e a Amanda juntas só poderiam dar alguma coisa muito boa mesmo. Porque nós mulheres, a gente tem que se entender. A gente tem os nossos bebês, né? Quem já teve o seu filho sabe o que é passar por uma gravidez, sabe todas as oscilações emocionais que nós temos todos os meses, os nossos medos, as nossas fortalezas, cada um com a sua história, né? Então, por que não nos unirmos, né? É melhor ainda, mais gostoso, né? E por que não colocarmos mais mulheres no mundo? É, como a Olivia, a Leonina. A Leonina. A Leonina é os melhores ainda. É, né? Espera, espera, espera. Espera para você ver. Cora, vamos dar umas dicas para as mamães aí? Vamos, vamos. Inspirada nas rainhas, vamos dizer assim, que aparecem na nossa internet. Gente, essa para mim é a... Vamos começar pela Leila Diniz, gente. Pois é, a Leila... Que imortal. Ela foi transgressora, né? Em uma época onde não se mostrava a barriga. Pasme, viu? Mulheres de hoje, ninguém usava biquíni. Hoje essa foto é normal, né? Totalmente linda. Inclusive, eu acho que é uma forma de... Tem que ostentar mesmo a barriga. Não interessa se... Ai, eu também acho. O jeito, o formato, como ela está. Tem gente que fica, ai, minha barriga não está... Gente, barriga é linda de qualquer jeito. Não é? Tem um bebê ali dentro, né? Claro. E ninguém usava, imagina. Ela surgiu aí. Que linda. Se eu não me engano, foi uma revista chamada... Tinta, né? Chamada Manchete. Aham. Onde ela apareceu aí de biquíni. Foi fotografadíssima. E foi polêmico. Imagina isso aí. Deu um burburinho. Hoje você vê cada coisa, né? Você fala, putz, o que é ostentar uma gravidez incrível dessa? Verdade. Ela foi uma super deusa, assim, pra época. Tem mais foto? Ai, aí a gente não pode falar de... A Kim Kardashian. Não dá, não dá. O que você achou desses looks que ela usou durante a gravidez, hein? Pois é, ela não tem medo de nada, né? O que eu acho bacana, tem muita gente que fala que é bizarro. Que assusta. Meu Deus, ela é muito ousada. Ou então... Cara, ela investe no estilo dela. É assim... I don't care, né? Ela não tá nem aí. Eu vou me vestir do jeito que eu quero. Sou mesmo. Sou rica, poderosa. Sou rica, poderosa. Posso. Coloco alta costura grávida. É um problema meu, né? Olha só, gente. Então ela não tem medo. Ela não tem medo das curvas dela. O que eu acho que... A gente tem um pouco ainda de receio de mostrar muito, né? Tá vendo? Vai em bairro. Olha isso, gente. Olha isso. Super ousadíssima, né? E olha só, ela conseguiu ficar sensual numa foto assim... Gravidíssima, né? É. Kim Kardashian... Show, show. É, assim, já virou mito, né? Pra você fashionista. Muito bom. E agora? Ah. Ai, ela. Ai, gente, desculpa. Ai, ela, gente. A hashtag é minha favorita. Fala sério. Minha também. Ela é clássica, ela é bonita, ela é simpática, ela é fina, ela é tudo. Ai, gente, ela é futura rainha mesmo, né? Não é? É, e ela é doce, ela é... A pessoa tem filho, né? Olha isso. Não é, Miriam. A pessoa tem filho, no dia seguinte ela tá incrível. Não é? De saltinho. De saltinho. De saltinho. Da barriguinha lá, do pós-parto, nem aí, feliz da vida. É, ela vai no seu... É, e assim, é engraçado, é legal colocar aí porque ela tá usando saltos, as grávidas descendendo. Tem esse salto pequenino que chama-se kitten heel, que é um salto muito ideal, dá pra usar um escapã, enfim, dá, ai, eu me sinto com a postura, eu fico estranha, de repente com uma postura, não, você fica linda com a mesma postura, pode usar salto na gravidez. Depende do que seu médico também indica, enfim, tem gente que não tem essa indicação. Exatamente. Do contrário, todo estilo tá liberado. Muito bem. Ai, que delícia, né? Tem que aproveitar, gente. Investe mesmo, investe em você aí, o máximo que você puder. Darcei um pouquinho, Cora. Ó, agora você aí de Araçatuba, de Presidente Prudente, de toda essa região, você tem que aproveitar os prêmios do SPCAP dessa semana, que estão demais. No primeiro prêmio, 10 mil reais, no segundo prêmio, 15 mil reais, no terceiro prêmio, 20 mil reais e no quarto prêmio, 600 mil reais. Os prêmios estão demais, né? E ainda tem os giros da sorte, com 10 prêmios de 10 mil reais pra você concorrer. O sorteio acontece dia 13 de maio, aqui no SBT Interior, às 9 horas, e é uma realização do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. O valor do certificado de contribuição é de 25 reais, então você pode aproveitar e comprar o seu ainda hoje. Ok? Aproveite, tá bom? Vamos pra um rápido intervalo, a gente volta já já. Oi, já voltei. E olha, se você tá pensando aí que precisa trocar o seu colchão, você fala, ai, Mira, não tô dormindo muito legal, meu colchão não tá bom, eu tenho uma super dica pra você. Aliás, não sou eu que vou te dar essa dica, não. É o Jean Dornelas, olha só. Minha amiga Mira, e eu insisto em boas dicas pras mamães, no dia delas. Vagnão, o que você tem de novidade pra nós, dia das mães? Olá, Jean, um abraço, um abraço, Mira. Olha só, hoje eu vim aqui falar pra você da Kenco Energy Brasil. A Kenco Energy Brasil é a primeira e única, Jean, única loja de colchões magnéticos de Rio Preto e região. Então você que tá procurando aí, nesse final de semana, um produto pra sua mãe, um produto que vai dar qualidade de vida, qualidade de sono e saúde pra ela, você não pode deixar de conhecer a Kenco Energy Brasil. Nós ficamos, Jean, na Avenida Badibacite, número 3800, no coração de Rio Preto. Você é o nosso convidado. É isso aí, gente, na Avenida Badibacite, no centro de Rio Preto, Kenco Energy. Eu quero a mamãe descansada. Sono bom é sinônimo de qualidade de vida e é um produto que se nós estamos colocando aqui, nós que defendemos o consumidor, é porque o produto é bom, né Wagner? Com certeza. Desejo um Dia das Mães pra sua mãe. Um Feliz Dia das Mães pra minha mãe, pra minha esposa, que é a mãe de dois, um beijão pra todo mundo e pra minhas avós. Um abraço. E pra minha esposa também, Feliz Dia das Mães, meu amor. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, Mirá. Obrigada, meninos. Ficou a dica aí pra vocês, hein, presentearem as mamães. E olha, gente, falando em Dia das Mães, tem um convidão pra fazer pra você, ó. Pra celebrar esse dia, o Plaza Avenida Shopping recebe de 10 a 17 de maio essa exposição aí, olha, ela chama Simplesmente Mãe. O público terá a oportunidade de conferir 30 fotos feitas especialmente pra essa mostra, que retratam cenas maternas e momentos de carinho registrados em cenários modernos e minimalistas. Tudo pra captar as emoções da maneira mais natural possível. E é claro que vai tá lá a minha foto junto com a do Miguel, né? Então, a partir de hoje, às 19h30, você pode passar lá no shopping, ok? Vai ter um coquetel bem bacana. Apareça por lá e prestigie todas as fotos que ficou sensacional essa exposição, tá? Espero vocês por lá. Tatiana, vamos falar daqui? Vamos falar do que você mais tem aqui? O xilitol. A gente tá falando dos adoçantes hoje, gente. Você que ligou a TV agora, ó. Xilitol, tá todo mundo falando, é modinho, né? Usar o xilitol, ele é legal, faz bem pra saúde. Exatamente. Vamos falar primeiro um pouco dos adoçantes de origem natural, tá? E aí a gente tem xilitol, eritritol e manitol. E o que? São eritritol e manitol, tá? São todos classes de alcoóis, tá? É o tol da vida. Originado aí de reações, tá? Da quebra da frutose, tá? Eles têm o poder de doçor aí em torno de duas a três vezes a mais que a sacarose, tá? Isso não quer dizer que você possa usar deliberadamente, usar com excesso, né? Como eu já disse, o ideal é você ter parcimônia e ter equilíbrio. Ele por ser natural, ele faz, ele agride menos o organismo do que esses sintéticos, posso dizer assim? Exatamente. A gente tem que preferir ter predileção para os produtos menos processados, de origem mais natural ou minimamente processados, tá? Agora vamos falar um pouquinho da estévia, tá? Ai, é. Tem agora um, não sei se um ou mais refrigerantes aí que são adoçados com a estévia, né? Isso, 50%, né? E aí o que acontece com a estévia? A estévia, ela é oriunda de uma planta, tá? Planta estévia rebaldiana, tá? Ela adoça aí em torno de 300 vezes a mais que a sacarose, tá? Pouco. Exatamente, tá? A sucralose até 600 vezes a mais que a sacarose, tá? Voltando para a estévia, então aí ela vai conferir, ela tem na sua folha, né? Glicosídeos que conferem um paladar tanto doce e no caule, glicosídeos conferem o paladar mais de amargor, tá? Então ela dê um leve sabor residual, tá? O ideal é você saber usar com parcimônia, tá? Todos eles podem ser usados desde que com parcimônia? Com parcimônia, né? Com equilíbrio. As pessoas falam, ah, eu odeio adoçante, mas aí vai lá, jorra o líquido, né? Verdade, né? Não sabe utilizar direito. Uma colherzinha pequena já vai conseguir adoçar, às vezes até menos, né? Então, eu não gosto de falar em colheres, sachês e gotas. Colher de sopa, que nem eu. Exato. Porque a dose de recomendação é devido gramagem por quilo de peso corporal. Ou seja, é individualizada. Ou seja, passe numa nutricionista que ela vai te falar tudo direitinho. Não, é verdade, porque o correto é esse, né? Exatamente. O correto é esse. Eu quero agradecer também o Hortifruti, tá? É a Vila Hortifruti, que emprestou pra gente todos os produtos aqui pra gente demonstrar hoje. Muito obrigada, como sempre, nossa parceira, né? A Vila Hortifruti. E, Tati, então, muito obrigada por você ter vindo hoje. Valeu a pena que foi rapidinho. Foi um prazer. Foi ótima a sua explicação. Agora a gente já sabe diferenciar um de cada, sabe qual tem mais resíduo, qual é melhor pra saúde, qual é pior, qual que a Cora pode usar que ela é gestante. Maravilha. E a gente já vai usar com parcimônia, com certeza. Obrigada, viu? Ah, maravilha. Obrigada a você. Valeu, valeu. Deixa eu bater mais um papo com a Daniela agora, porque ela tá aqui representando um grupo de mulheres muito legal aqui em São José do Rio Preto. E se você aí ficou interessada em participar do grupo, ainda dá tempo, Daniela? Como é que é? Lógico que dá e tá mais do que convidada. Tá bombando isso, gente. Tá, tá bombando. Na verdade, a gente tem vários encontros, não só aqui em São José do Rio Preto, mas também em outros núcleos espalhados aí pelo Brasil todo e até em Portugal, na França, Que gente. E aí eu quero fazer um convite, Mir, até pra você, pra que vocês possam prestigiar e participar do nosso grupo. Nós temos agora no dia 15 de maio, às 18h30, lá no CNA Downtown, nós vamos fazer o nosso primeiro encontro, a Terça Empreendedora, onde a gente tem um grupo de mulheres, assim como essa, né, que lançaram um aplicativo aí. A gente tem várias mulheres precisando de apoio e de força pra realmente sustentarem aí os seus negócios, as suas vontades e colocar em prática o desejo de empreender. E o Mulheres do Brasil tá à disposição de todas pra suportar essa fase, né, do início e pra realmente fazer uma carreira bem promissora no mundo dos negócios. Que gostoso. E como é bom quando a gente se une, né, isso que é o mais importante de tudo, eu acho. Vocês tão trabalhando unidas, né, e aí agrega mais uma, agrega mais uma, agrega mais uma e o grupo só vai crescendo, né. E é o que o grupo do Mulheres do Brasil fala, o sonho que se sonha só é só um sonho, mas quando a gente sonha junto é realidade, né. Exatamente. Por isso que é tão importante a união. Eu tô batendo nessa tecla porque realmente é isso que faz toda a diferença, né. Fica o convite pra mais uma parte. Amor, obrigada. Eu vou, eu vou, eu vou. Nossa, eu recebo e-mail direto de vocês, mas é sempre que cai num dia que eu tenho alguma coisa já agendada. Mas eu vou sim, eu quero conhecer de pertinho porque eu tô admirando muito o trabalho de vocês. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ter vindo, tá. Obrigada por ter vindo. Ó a sintonia, ó. Risquinha de giz, risquinha de giz. Cezila, cor. Vermelha. Ah, a gente não conseguiu não. Vermelha até que tá. Obrigada, viu. Tudo de bom. Cora, amore. Ai, 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 hein. Quando chega essa Olívia aí pra gente ver essa carinha linda, né. A Olívia tá prevista aí pra agosto. Que delícia. Pro comecinho de agosto, né. Vão dar aí. Você das corajosas que voam ao parto normal. Vamos tentar. Vamos até o fim, né. Ó, é isso aí. Quando dá, dá, né. E vamos trabalhar até os nove meses. E também tem outra coisa, né. Às vezes a gente, as pessoas quando perguntam, você é maluca, você tá fazendo um monte de coisa. Tem que fazer, gente. Vida normal. Gravidez é lindo, gravidez não é doença, gravidez é incrível, a gente tem que fazer tudo. E quanto à roupa, pode usar o que se sentir bem, o que se sentir bonita, o que se sentir confortável. Eu sou dessa pegada, né. É isso, não é? Sempre. Não tem essa de esforçar nada, não, gente. Não limite-se, inclusive, façam fotos, o que puder ter de documentação disso, sabe. Façam cabelo, se sintam bonitas todos os dias. A mulher grávida fica por si só. Fica, fica. É um brilho especial, né. Eu tô me sentindo o máximo, que todo mundo vem, ai, que linda tá grávida. Ai, a gente mima tanto, né. É muito delícia isso, é uma melhor fase. Valeu, viu? Obrigada por ter vindo. Posso mandar um beijinho? Lógico, com vontade. Quero mandar um beijo pra mamãe, que tá dodói, mas a gente tá rezando pra você, torcendo muito, viu mamãe? Te amo, feliz dia das mães. Boa, adorei. Que bom. Ai, beijo. Sueli, beijo, 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 beijo. Obrigada, Cora, por ter vindo. Gente, o recadinho agora é pra você que ama animal, que nem eu, que nem o Laminha. Vai lá no meu Instagram, arroba Mirafelizola, que você vai ver as fotos que eu coloquei ontem do Laminha, gente. A coisa mais linda do mundo, ó. Vem aí o Social Pet, um evento legal pra cachorro, que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto, domingo, dia 20, a partir das 8 horas da manhã, na antiga Swift. Gente, vai ser um mega evento com apresentações, concurso de pets, caminhada, brindes. Você vai ter a oportunidade de adotar também o seu novo amigão. Olha que legal, né? Então, pegue sua família, pegue seu bichinho e vamos lá. A gente vai se divertir bastante. A entrada é um quilo de ração, que será revertida pros protetores cadastrados aqui de São José do Rio Preto. Você ainda vai fazer o bem pros bichinhos que estão precisando de ração, tá? Então, eu quero ver todo mundo lá. O apoio é do SBT Interior, ok? Anota na sua agenda aí, hein? Dia 20, a partir das 8 horas da manhã, ok? Muito obrigada, gente, pelo programa de hoje. Hoje, agora é meio dia e dois, eu vou passar o ganhador da caneca pra gente finalizar o programa que ele tá esperando. Olha ele aqui. Ai, é uma ganhadora. É a Rafaela Pedroso, de Arassatuba. Olha que foto mais linda. Rafa, parabéns, viu? Obrigada por ter acompanhado o programa todinho. A frase do dia de hoje era Adoce a vida. E ela acertou direitinho, mandou pra gente. A produção entra em contato contigo e a caneca chega aí na sua casa, tá bom? Escolhe uma foto bem bonita e manda pra gente. Ó, um beijo pra você. Um beijo pra todo mundo que tá curtindo o programa. E claro que amanhã, é sexta-feira, tem conteúdo a mais na internet. Um tema muito bacana. A gente vai falar sobre menopausa. Se você tem qualquer dúvida, fica ligadinho amanhã junto com a gente, tá bom? E programa especial de Dia das Mamães, claro, né? Beijo, fui! Tchau, 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 tchau.